Toda a frota de ônibus utilizados nos transportes escolar no município de Capitão Leone das Marques está passando por manutenção durante essa semana. Durante o período de recesso nas aulas, os 13 veículos que vêm sendo usados no transporte dos alunos no município estão sendo revisados. O transporte é para alunos da rede estadual e municipal de Capitão. A manutenção, além de prolongar a vida útil dos veículos, também é importante para garantir a segurança dos alunos. Albino Júnior Reimer, que é responsável pela manutenção dos ônibus escolares, falou sobre o trabalho que está acontecendo nos veículos e a importância do cuidado para que os alunos possam se deslocar de sua casa até a escola com segurança. A gente agora aproveita o recesso escolar, como tem um período que não tem aula, algumas coisas vinham sendo feitas conforme a gente tinha reservas, alguns ônibus reservas, a gente parou, alguns já foram feitos durante o ano, que tem uns ônibus mais novos, que quase não precisa de manutenção, e aqueles com um pouquinho mais de idade, a gente aproveitou agora o recesso e encaminhou para as mecânicas, fazendo toda a manutenção corretiva, básica, que precisa para deixar eles em condição para rodar. Mas está quase nos finalmente já, até o dia 6, que vai começar as aulas, creio que vai estar 100% pronto para rodar os nossos ônibus. A manutenção toda, a suspensão, troca de óleo, está tudo sendo feita, a parte de segurança, está tudo em dia, parte de cintos, essas coisas. Segundo o Júnior, hoje o município possui uma ótima frota, capaz de atender todas as linhas e distritos. A nossa frota hoje dá para se dizer que ela está boa, está ótima. Esse ano que passou agora, veio dois ônibus novos para nós, que já deu uma aliviada boa para a gente. E temos mais para vir mais um aí, vamos torcer que chegue logo também. Daí a gente vai eliminar totalmente esses com mais idade, a gente vai tirando de circulação para deixar os mais novos com melhores acomodações e tudo mais. Os mais velhos, com um pouco mais de idade, a gente deixa eles só para o socorro. Os mais novos é os que rodam as linhas normais no dia a dia. O secretário de Obras e Infraestrutura, Isaías Loures, falou sobre esta manutenção e a importância dela. Com certeza, a extensão da administração pública, é uma extensão do setor da educação, que é os ônibus aí, é os cuidados do Júnior, fazendo um ótimo trabalho aí na questão da preventiva, na questão da segurança, que ali estão os filhos aí do pessoal aí da nossa região, nossos munícipes, né? E até mesmo os nossos filhos também, que nós, como são servidor público, tem nossos filhos também que usam os transportes escolares, então tem que estar em dia. E é o que vem fazendo o trabalho aí da mecânica, o trabalho do Júnior que está fazendo aí, que é a questão das preventivas desses ônibus para circular com maior segurança e o bem-estar desses alunos aí que vão estar voltando o ano letivo aí a partir do dia 6. A ideia sempre do poder público é sempre buscar viabilizar recursos junto até o próprio dinheiro dos cofres públicos mesmo aqui do município, direto, ou através de emendas parlamentares que conseguem a questão desses ônibus escolares aí para atender melhor, com maior segurança, né? Porque veja bem que nós andamos, o dia inteiro puxando no aluno de manhã, de meio-dia, de noite, né? Então, assim, há um desgaste, é natural o desgaste, né? Porque são perímetros rurais que circulam, né? Então, assim, a gente tem um desgaste muito grande da questão de principalmente suspensão, pneu, então tem que ser levado a sério essa questão das manutenções da frota e sempre que possível estar trocando a frota, colocando veículos novos aí, porque se trata de questão de segurança, né? dos alunos nossos. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.